Senzala em Festa Senzala em Festa Chegou o nosso dia Senzala em Festa Umbanda em Alegria Senzala em Festa Umbanda em Alegria Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Senzala em Festa Umbanda em Alegria Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Umbanda em festa Banda em alegria Senzala em festa Umbanda em alegria Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Senzala em festa Umbanda em alegria Senzala em festa Umbanda em alegria Oxalá Pai da Verdade Chegou o nosso dia Oxalá, Pai da Verdade Chegou o nosso dia Oxalá, meu irmão Oxalá é quem governa o mundo Só ele pode governar Foi ele quem nos deu a luz Saiu avante os nossos orijás Foi ele quem nos deu a luz Saiu avante os nossos orijás Oxalá, Oxalá, Oxalá Valeu, carinho, carinho, carinho Caralá, Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Valeu, carinho, carinho, carinho Caralá, Oxalá Oxalá é quem governa o mundo Só ele pode condenar Foi ele queijo pela luz Carriou a ponte dos nossos orejados Foi ele queijo pela luz Carriou a ponte dos nossos orejados Oxalá, Oxalá, Oxalá Para meus famílios, para seus filhos trabalhar Oxalá, Oxalá, Oxalá Para meus famílios, para seus filhos trabalhar Oxalá, Oxalá, Oxalá Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que clareia as matas, a pedreira, a cachoeira E os nossos caminhos pra caminhar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar É a luz divina do nosso pai Oxalá Que vem para iluminar o nosso Congar É a luz divina do nosso pai Oxalá Que vem para iluminar o nosso Congar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que clareia as matas, a pedreira, a cachoeira E os nossos caminhos pra caminhar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar Que luz é essa que vem lá do céu E que clareia a terra e o mar É a luz divina do nosso pai Oxalá Que vem para iluminar o nosso Congar É a luz divina do nosso pai Oxalá Que vem para iluminar o nosso Congar Salve o nosso pai Oxalá Xaê, babá Quando Oxalá fundou a Umbanda Senhor Ogum tomou conta do Congar Veio Oxum, veio Inhansã, veio Emanjá Veio a Jurema para trabalhar A Caboclada A Caboclada iluminou todo o terreiro E Oxalá abençoou Oi Saravá, seu sete espada Nesse terreiro ele é o protetor Oi Saravá, seu sete espada Nesse terreiro ele é o protetor Quando Oxalá fundou a Umbanda Senhor Ogum tomou conta do Congar Veio Oxum, veio Inhansã, veio Emanjá Veio a Jurema para trabalhar A Caboclada A Caboclada iluminou todo o terreiro E Oxalá abençoou Oi Saravá, seu sete espada Nesse terreiro ele é o protetor Oi Saravá, seu sete espada Nesse terreiro ele é o protetor Quando Oxalá fundou a Umbanda Senhor Ogum tomou conta do Congar Veio Oxum, veio Inhansã, veio Emanjá Veio a Jurema Cheuê pra Babá Cheuê pra Babá O Oxalá nas Oliveiras Pediu ao Senhor do Mundo O Oxalá nas Oliveiras Pediu ao Senhor do Mundo Que plantassem Que plantassem e semeassem A caridade que o Pai determinou Que plantassem e semeassem A caridade que o Pai determinou Como é lindo Oxalá 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 Ao Senhor do mundo Que plantas E semeas A caridade Que o Pai determinou Que plantas E semeas A caridade Que o Pai determinou Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Em seu congá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Em seu congá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Em seu congá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Como é lindo Oxalá Em seu congá Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Seu Oxalá, é rei no mundo inteiro, manda a ordem pra Juremã, manda a seus capangueiros. Manda, manda, linha cabocla Juremã, com seus guerreiros, esta é a ordem suprema, Oxalá mandou. Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Seu Oxalá, é rei no mundo inteiro, manda a ordem pra Juremã, manda a seus capangueiros. Manda, manda, linha cabocla Juremã, com seus guerreiros, esta é a ordem suprema. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Seu Oxalá, é rei no mundo inteiro, manda a ordem pra Juremã, manda a seus capangueiros. Manda, linha cabocla Juremã, com seus guerreiros, esta é a ordem suprema. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Oxalá mandou, Oxalá mandou, ele mandou buscar, todo o povo da Juremã, lá no Juremã. Oxalá mandou, seu Oxalá, é rei no mundo inteiro, manda a ordem pra Juremã, manda a seus capangueiros. Manda, linha cabocla Juremã, com seus guerreiros, esta é a ordem suprema, Oxalá mandou. Mata, linha cabocla Juremã, com seus guerreiros, esta é a ordem grecia. Oxalá mandou, leva a ordem suprema, ele manda a Seu Oxalá mandou buscar, todo o povo da Juremã. Babalaô, meu pai, Babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá. Babalaô, meu pai, Babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá. Babalaô, meu pai, Babalaô, sua bandeira cobre os filhos de Oxalá. É do lado de lá, se tem para o lado de cá. É, me surgiu do amor, tem rei de Oxalá. Vem do azul infinito, onde tem o seu reino de paz. Vamos receber com ternura a mensagem que ele nos traz. Vem do amor infinito, onde tem o seu reino de paz. Vamos receber com ternura a mensagem que ele nos traz. Vem do lado de lá, e vem para o lado de cá. É, me surgiu do amor, tem rei de Oxalá. Vem do azul infinito, onde tem o seu reino de paz. Vamos receber com ternura a mensagem que ele nos traz. Vem do lado de lá, e vem para o lado de cá. É, me surgiu do amor, tem rei de Oxalá. Vem do amor, tem rei de Oxalá. Vem do amor, tem rei de Oxalá. E gira, e gira sãoенные todas as x sanará e gira. E gira com tudo, DJom, entre ex alí e os alí elkados. E gira com todas as xzeras. Jamai o jire é do pai Oxalá. Cão como liguá, o povo te grá. Oh, tu poderoso velador silencioso, Tu que tens diante de ti o cristal cósmico, Imite teus raios fixando os corações dos filhos de Deus, Ensina-lhes obediência às grandes leis cósmicas, Ensina-lhes obediência à luz, Enche seus corações e mentes com tua paz, Com teu silêncio e com teu equilíbrio, Que alegria de teu coração, Enche os corações de cada um até transbordar, Com tua substância e tua pura força eletrônica, Que traz consigo tuas incomensuráveis infinitas bênçãos, Que cada um, por sua vez, sinta teu cuidado vigilante e onipresente, Teu amor sustentador, tua sabedoria e poder, Que esta mensagem, que esta prece, Chegue aos quatro cantos da terra, Trazendo a grande paz universal, Que assim seja, que assim se faça, Que assim se cumpra, amém, amém, amém. Axé. Eu quero ver o céu iluminar, Iluminar a coroa de Oxalá, Eu quero ver a coroa de Espinho, Adiando energia da coroa de Oxalá, Eu quero ver a coroa de Espinho, Adiando energia sobre os filhos do Congá, E Babá, Oxalá, ele é o rei, Ele é o rei de todos os orixás, E Babá, Oxalá, ele é o rei, Ele é o rei de todos os orixás, De longe, eu vi a terra, De longe, eu vi o mar, De longe, eu vi a terra, De longe, eu vi uma estrela, Mas era ele, meu pai Oxalá, De longe, vi uma estrela, Mas era ele, meu pai Oxalá, 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 Ó Deus, nos salve esta casa santa, Ô Santa, ô Santa, Onde Deus fez a sua morada, 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 Onde mora o calicimento, Onde mora o calicimento, E a ósia consagrada, Onde mora o calicimento, E a ósia consagrada, Ô Deus, nos salve esta casa santa, Ô Santa, ô Santa, Onde Deus, nos salve esta casa santa, Onde mora o calicimento, E a ósia consagrada, 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 Bendito e louvado seja, O nome de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, Bendito e louvado seja, O nome de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, Bendito e louvado seja, O nome de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, Bendito e louvado seja, O nome de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, Oxalá, Oicorre, Oicorre, Corre, Corre, Rio abaixo, Oicorre, Quioxo, Mandu, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, E leva pras ondas do mar do Iemanjá, Os pedido dos filhos de Oxalá, Salve Oxalá, Salve Oxalá, Salve os orixás, Salve Excuse' Comic-Con, Salve Oxalá, Salve Oxalá, Salve Oxalá, Salve a Umbanda, salve todos os orixás Salve Xangô, meu pai é rei da pedreira Salve Oxum, rainha da cachoeira Iemanjá, guerreira, manhãsã Salve a Totô, oi, Saravá, Vovó, Nanã, Pai Oxalá Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Vamos cantar Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Salve Ogum, guerreiro de minha fé Caboclo da Mata Virgem, salve a folha da Guiné Boni, beijada, preto, velho, quimbandeiro Saravá, todos os eixos e pomogê Pra nos servir Pai Oxalá Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Salve Xangô, meu pai é rei da pedreira Salve Oxum, rainha da cachoeira Iemanjá, guerreira, manhãsã Salve a Totô, oi, Saravá, Vovó, Nanã, Pai Oxalá Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Salve Ogum, guerreiro de minha fé Caboclo da Mata Virgem, salve a folha da Guiné Boni, beijada, preto, velho, quimbandeiro Saravá, todos os eixos e pomogê Nas notas e viram Pai Oxalá Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Pai Oxalá Auei, Pai Oxalá Salve a Umbanda, salve todos os orixás Salve Pai Oxalá, salve os orixás Salve Xangô, meu pai é rei da pedra Que abre nossos caminhos Para nossos caminhos Salve Pai Oxalá 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 Música 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 Música